Eu sou a videira, nós estamos juntos, diz o Senhor, que permanece em mim, e eu devido O amor do fruto, aleluia, eu sou a videira, nós estamos juntos, diz o Senhor, que permanece em mim, e eu devido O amor do fruto, aleluia, eu sou a videira, nós estamos juntos, diz o Senhor, que permanece em mim, e eu devido O amor do fruto, aleluia, eu sou a videira, nós estamos juntos, diz o Senhor, que permanece em mim, e eu devido O amor do fruto, aleluia O amor do fruto, aleluia, eu sou a videira, eu devido O amor do fruto, aleluia, eu devido O amor do fruto, aleluia, eu devido